Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Maísa e hoje eu vou contar para vocês os livros de modelagem que eu costumo utilizar. Eu sou apaixonada por livro, então assim, se eu entro em uma livraria é muito difícil eu sair sem um livro. De modelagem eu tenho vários, eu tenho vários na parte de visual, merchandise e vitrinismo, eu tenho vários também na parte que fala sobre compra, sobre promoção de moda, tem uma editora que é GGG Moda que tem uns livros muito legais a respeito disso, mas vamos falar hoje de modelagem, tá? No masculino eu tenho dois livros que eu uso, que é este aqui, de alfaitaria, e tem o outro que está na tela, em algum lugar aqui, que eu não estou com ele porque eu emprestei para uma aluna minha, mas são os dois livros que eu mais uso, principalmente o outro, esse que eu emprestei, tá? Então ele fala mais das bases de modelagem e tal, e eu acho eles bem bons, assim, porque como eu não trabalho muito com masculino, quando eu tenho que fazer alguma coisa eu sempre tenho que recorrer a ele. Esse livro é legal porque ele mostra muito o que a gente pode fazer com tecidos elásticos, vocês vão ver, ó, aqui assim, tecidos elásticos escrito. Então tem vários modelos legais, muito bacana, olha a capa, show de bola. Então, assim, coisas que normalmente a gente não pensa muito, eu acho que esse aqui é bem legal para estimular a criatividade, e a gente conseguir abrir um pouquinho a mente, não ficar tão bitolada, assim, a modelos muito básicos. Esses dois livros eu vou mostrar junto porque são livros que normalmente eu não utilizo muito, eu tenho eles em casa porque tudo que é livro eu compro e tal, mas não são livros que eu tenho muito apreço, digamos assim, nem porque eu acho que eles não são legais, ou coisa assim, porque eu acabei me habituando com os outros e esses aqui depois eu não tive a necessidade de pesquisar mais dos assuntos que falam aqui, eu já acho nos outros que eu trabalho. Esse livro aqui eu comprei recentemente, é da Ana Laura, eu ainda não consegui ver ele 100%, mas o que é mais legal desse livro aqui é que ele tem muito a teoria também, não só a prática, a maioria dos livros que eu estou mostrando aqui, a gente fala muito em fazer as bases e tal, o que realmente é muito bom, mas aqui tem um plus, assim, por ser um livro bem atual, vocês vão ver que é um livro, assim, muito bonito por dentro, assim, é um livro que dá gosto de ler, então, além disso, assim, vocês vão ver que tá tudo tão bonitinho, olha aqui, onde falou recorte princesa, eles fizeram um pontilhadinho vermelhinho, não sei se dá pra ver, tomara que sim, que fica tão bonitinho, e a gente consegue entender exatamente do que que a Ana Laura tá falando, sabe? Então, tem as bases também, tem explicações práticas e fotos dessas explicações de outras coisas, que não é só a base, então, olha, é um livro bem completinho, esse aqui eu ainda tenho que tirar o tempo, assim, pra fazer, pra construir essas bases aqui, porque eu gosto de construir bases diferentes, então, esse aqui é um livro que eu ainda tenho que tirar o tempo pra ver, mas eu já tive aula com a Ana Laura na pós-graduação e também depois em cursos de extensão, e eu posso, assim, ó, indicar ela de olho fechado, porque é uma excelente, excelente profissional, uma das minhas mestres nesse processo de aprender sobre modelagem. Esse livro aqui eu comprei por um único detalhe, Eu fiquei sabendo que nele tinha algumas especificações sobre probleminhas que acontecem na modelagem e tal, então, aqui é a página 188, 188, é, a partir aqui de 186, mais ou menos, ele fala sobre algumas questões de medida e algumas questões corporais, pô, o braço é muito largo, o que eu tenho que fazer com isso, Então, ele mostra algumas correções que devem ser feitas diante de alguns problemas que nos aparecem, e isso, normalmente, a gente não vê em livro nenhum, né, a gente aprende só na prática. Então, esse livro é bem legal, olha que bacana tudo isso. Ele mostra exatamente o que fazer, ó, aqui, ele escreve, aqui tá explicado e aqui tem a prática. Ah, isso aqui eu acho muito legal. As bases desse eu não fiz também, porque eu comprei, eu acho, ele ano passado, e eu já tava usando muito desse livro que eu costumo usar, que esse é o último que eu vou falar. Esse livro aqui é uma bíblia, é um livro completíssimo, só que, gente, ele é em inglês, tá? Então, assim, meu inglês não é fluente, mas eu me viro, só que aqui, além de ser em inglês, tem todos os termos técnicos que a gente não aprende, assim, no dia a dia em inglês. Então, aqui, basicamente, eu me guio bastante em figura e tal, eu dou uma olhadinha, eu gosto de ter ele pra tirar uma outra dúvida, mas não é esse ainda o meu livro principal, tá? Esse aqui tem de tudo, então tem todas as bases e ainda todas as modificações que tu pode fazer. Então, tem inúmeros modelos que dá pra fazer aqui, que eles têm o passo a passo de como fazer, ó, manga morcego, manga raglan, drapeado, enfim, inúmeras, inúmeras coisas. Casaco, manga duas folhas, golas, enfim, é realmente uma bíblia. Vai ver que a letra é pequenininha, o papel é fino, são oitocentas e poucas páginas de livro. Então, assim, esse é legal pra quem, olha, quer desbravar mesmo todo mundo da modelagem. E, por último, e pra mim mais importante, é este livro aqui. Curtinho, pequenininho, bem compacto. As bases desse livro aqui são as bases que eu uso pro meu dia a dia hoje, tá? A Dayane, ela se formou na mesma universidade que eu, que foi a Universidade Caxias do Sul. Então, ela trouxe de lá, eu acho, porque é muito parecido com o que eu aprendi lá. Então, ela trouxe de lá boa parte do que tem aqui, né, desse aprendizado. E eu acho maravilhoso esse livro. Tem uma outra coisa que eu faço diferente só dele, que principalmente relacionada à tabela de medidas. Mas, em geral, ele funciona pra mim, pra fazer blusa, calça, saia, enfim, toda parte de tecido plano, eu pego desse livro. Ele também tem infantil e também tem masculino aqui, mas eu não utilizo daqui, tá? O masculino é como aquele primeiro livro que eu falei. E o infantil é de uma apostila que eu tenho ainda da universidade também, tá? Então, pra modelagem feminina, tecido plano, este, gente. Olha, super indico. Ele funciona muito bem pra mim. Eu fiz os testes de modelagem com ele e tal, de todas as bases. Todas ficam muito legais. Eu também já fiz com os da Sônia Duarte, que é um livro que eu tenho só em xerox, que eu nem sei mais habilitar, porque é um livro que eu não tenho mais utilizado, que eu utilizava um tempo atrás, mas hoje em dia não é mais minha preferência. Minha preferência é este, tá? E isso também não quer dizer que eu tô dizendo, olha, gente, é só isso que funciona. Não tô dizendo que pra mim, esse funciona, ele funciona muito bem, tá? E no dia a dia eu tenho essas bases aqui, eu faço as peças. Muitas vezes não preciso fazer uma segunda peça, porque como a base já tá bem certinha e as modificações já tô meio acostumada a fazer, então, às vezes, de primeira já dá certo as peças, tá? Então, é isso aí, gente. Alguém tinha me solicitado falar sobre isso, já era uma coisa que eu queria falar há muito tempo, porque eu tenho verdadeira adoração por comprar livros e ficar sempre lendo. Então, eu espero que vocês tenham gostado e que acrescentem. Eu não sei os livros que vocês usam também. Se vocês querem me indicar alguma coisa, eu tô super aberta. Como eu falei, eu adoro livro. E é isso aí, gente. Eu espero que tenha agregado de alguma forma. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço. E aí